Onde é que vão estar disponíveis depois pra pegar a gravação? É lá naquela plataforma? EADT? Eu vou subir no meu próprio Dropbox, eu acho, do Google lá, o Google Drive. Eu vou disponibilizar o link pra vocês com todas as aulas lá dentro. Então, sempre que eu terminar uma aula, aqui eu já subo pra lá e disponibilizo o link pra vocês ali. Beleza, valeu. Vocês vão ter tudo isso aí acho que até o final do curso. Depois do final do curso. O meu último curso ainda tá lá no Git. No Git não, digo no Drive também. Talvez eu só tire ele de lá, mas aí eu vou sempre dar o link pra vocês. A minha ideia é que seja sempre o mesmo link, com uma pasta, e aí lá dentro eu vou jogando todas as aulas pra não precisar ficar criando links novos todas as vezes que eu precisar. Tá. Vocês têm acesso a essa URL aqui, tá? Que vai ter todo, todos os slides também. Tá? Então, se vocês quiserem passar os slides pelo código, ele tá aqui, tá? Dentro do meu GitHub também. Não é tão bonito, tá? Mas aqui tem explicadinho, né? Todos os tópicos que estão na minha apresentação. Tá? Então, a primeira parte do curso tem 70 slides aqui, tá? Tirando dois que é da minha apresentação. Né? Então, todo esse material aqui vai estar aqui dentro pra vocês. Tá? E se vocês quiserem ver onde é que o Leo passou a questão de arrays e objetos, tá? Eu sei que tá no slide 25 e eu posso ler a parte de lá, tá? Os slides vão estar sempre aqui em cima. Então, vocês vão ter sempre esse material aqui disponível. Se por algum motivo isso aqui ficar fora do ar, que eu acho meio difícil, tá? Vocês me avisem que aí eu faço de novo ali pra vocês, tá? Mas a gente tem dezenas de URLs dessas aqui pra que a gente consiga seguir o curso. Tá? Aí aqui é um pouquinho mais da minha apresentação, né? Então, se ficar ruim de ler os slides me avisem, tá? Eu vou... Mas a ideia é que caiba todos aqui. Eu fiz no meu monitor em casa que era um pouquinho maior, né? Então, a gente vai se adaptando aqui. Que eu falei, né? Eu trabalho em desenvolvimento full stack, então sim, eu faço boa parte do back-end tanto quanto front-end, né? Mas eu gosto muito mais, né? Do front-end, né? Essa parte de back-end eu não acho tão legal porque eu sou uma pessoa visual, né? Eu gosto de criar as interfaces, eu gosto de ver as coisas se criando, né? Não que eu não veja no back-end, né? Tu vê, mas não é tão visual, né? Mas questão de negócio assim. Tá? E aí, vem, tá? Que esse curso eu vou fazer bem do básico, né? Então, como vocês não têm muita experiência também, eu vou passar todos os tópicos ali, né? Dessa parte bem básica da linguagem, né? Mais de baixo, assim. Do início mesmo, tá? E aí a gente vai pra parte mais moderna da linguagem, tá? Pra quem já ouviu falar no ECMAScript, tá? Então, tem... O JavaScript tem uma fase, né? Antes ECMAScript 6 e pós ECMAScript 6, né? Que é onde as coisas ficaram muito melhores pro desenvolvedor, tá? Pro navegador não mudou muita coisa, né? Óbvio que muita coisa foi otimizada, né? Mas tudo sempre... Deixa eu ver um pouquinho. Aí, eu acho que... Agora sim. Acho que tudo sempre, né? Quanto melhor pro nosso desenvolvimento, melhor fica. Né? Professor, desculpa eu te interromper. Deixa eu só tirar uma dúvida antes de eu entrar na matéria que agora é meio na cabeça. Claro. Nós temos algum intervalo e se a gente tiver qual o horário ou a gente toca direto até as 10? Sim. É, eu lembrei disso agora e eu ia falar um pouquinho antes de entrar aqui. Aham. Mas eu acho que esqueci de combinar com vocês no início, tá? A minha ideia é fazer um intervalo ali 8h30 ou 15h para as 9h, tá? Aí a gente faria de 15h para as 9h até as 9h ali, 15 minutinhos. E aí depois das 9h às 10h a gente termina a nossa aula ali, se todos estiverem de acordo. Tá. Não, tranquilo. Só pra saber aqui pra me organizar como todos já estão fazendo de novo. Sim. Tranquilo, valeu. Até pergunto pra vocês se esse horário fica bom. Vocês querem sugerir algum outro horário? Por mim, tá ok. Por mim, não tem problema de horário. Tem pessoal que não... Então, beleza. Então, eu vou deixar marcado ali o nosso intervalo. Então, de 15h para as 9h até as 9h. E a gente pode entrar um pouquinho antes, um pouquinho depois do intervalo ali a gente vai se ajeitando sem estresse. Então, JavaScript ela é uma linguagem que a gente precisa de variáveis. As variáveis, eu não sei, acho que vocês já devem ter um pouquinho de conhecimento, né? Então, elas vão guardar todos os valores que a gente quiser armazenar nelas. Então, podem ser funções, objetos, podem ser arrays, podem ser apenas strings, né? A texto, né? Então, como é que a gente faz essa declaração de variáveis, tá? Primeiro, o que a gente não pode fazer? Elas nunca podem iniciar com números, tá? Tu pode colocar números dentro dela, tá? Mas ela nunca pode iniciar com números. Ela não pode conter espaços, e eu vou explicar melhor no código o porquê, né? O compilador, ele não vai entender, né? Porque seriam duas palavras separadas, né? Então, o espaço, ele faria, né? Não precisa ter toda a identação que tem no Python, por exemplo, O que alguém comentou nesse Python, né? A identação não é importante, mas esses espaços, né? Seriam, né? Semanticamente incorretos, assim, dentro do JavaScript. E utilizar palavras reservadas, né? Eu acho que fica bem simples de entender, né? Ou seja, eu não posso declarar uma variável, né? Com o nome de uma palavra reservada no JavaScript. Então, eu vou mostrar os exemplos, né? Basicamente, isso aqui eu não posso fazer, tá? Então, a palavrinha var, tá? É uma palavra reservada do JavaScript, tá? Então, que ela declara um bloco, né? E uma variável, tá? Então, var, e o nome da variável, tá? Vai ser igual a alguma coisa, ou seja, essa variável aqui vai receber um valor que eu quiser dar pra ela aqui, tá? Então, ela não pode começar com esse número aqui e eu não posso fazer isso aqui, tá? Eu não posso conter esse espaço, porque o JavaScript vai entender que tu vai declarar uma variável chamada my, tá? E ele espera que tu dê um valor pra essa variável, tá? Mas, se tu tentar declarar isso aqui, ele vai tentar entender que isso aqui é uma expressão, tá? E é uma expressão que efetivamente não existe, tá? Então, né, sinalzinho de igual pra tentar atribuir esse valor pra essa variável aqui, tá? E esse aqui é o último caso que eu tinha comentado, né? Então, eu não posso declarar uma variável chamada var, porque var é uma palavra reservada da linguagem, tá? Aí eu vou mostrar todas as palavras, todas não, mas conforme a gente for fazendo, né, vocês vão ver que tudo que tem uma função específica dentro do JTS, né, tu não pode declarar como o nome de uma variável. Até que simples, né? Sem problemas. Tranquilo. Tá, então, né, boas práticas e o que é permitido a gente fazer, tá? Léo, eu botei aqui, utilizar sempre camel case, tá? Existem umas outras maneiras de declarar nome de variáveis, tá? Mas, uma boa prática que a gente tem na linguagem é sempre usar camel case, tá? Eu preciso utilizar camel case? Não, tá? Mas, é uma boa prática da nossa linguagem, tá? Eu sugiro que vocês sigam isso aqui, tá? Pra todas as variáveis que conterem mais de uma palavra, né, então, no caso, é o camel case. Se vocês estiverem curiosos, é o kebab case também. Tem alguns outros tipos aqui, se vocês quiserem, eu posso mandar o link pra vocês, tá? Todos os tipos de declaração de nome de variáveis, tá? O Pascal, a única diferença é que ele começa com a letra maiúscula também, né? Então, o snake case, então, com underlines aqui, a gente evita muito isso aqui, porque fica ruim pra caramba de ler, e o kebab case, tá? Que o JavaScript não aceita, tá? Tu não consegue declarar uma variável assim, não fica legal, tá? Tá? Tu pode iniciar com letras maiúsculas ou minúsculas, tá? Isso aqui é meio que obrigatório, tu deve fazer isso, tá? Eu falei que tu pode iniciar com maiúsculas, mas, Léo, tu falou que sempre eu devo usar o kebab case, tá? Sim, porque o JavaScript ele vai entender se tu declarar uma variável com a inicial maiúscula, tá? Mas, por convenção, a gente evita, tá? Então, aí, fica teu cargo, Se você quer seguir uma boa prática, se você quer declarar uma variável ali, é indiferente, tá? As duas vão funcionar tranquilo. Tá? Eu falei que agora eu posso começar com o sinal de dólar também, tá? Não parece muito convencional isso aqui, mas são poucos casos, tá? Que a gente utilizaria o sinal de dólar, né? Eu não poderia começar com outros símbolos também, a minha variável, né? Só o sinal de dólar é o único que o JavaScript aceitaria, tá? Isso aí é do compilador dele, mas o dólar ele aceita, né? Até se alguém já trabalhou com jQuery ou já ouviu falar nele, né? Esse cara aqui é muito utilizado. Tá? Então, alguns exemplos aqui de variáveis em JavaScript, tá? Então, sempre a palavrinha var, tá? Pra declarar que eu estou declarando uma variável, tá? O nome da variável, tá? E o igual, tá? Não esqueçam o valor de igual, porque eu estou atribuindo este valor aqui pra esta variável aqui. Aí vocês devem, né, tá se perguntando, tá, Léo, eu posso botar um número, eu posso botar uma string ali dentro? Sim, tu pode declarar tua variável, né, da maneira que tu quiser, tá? JavaScript é uma linguagem muito fraca na questão de tipagem, tá? Ou seja, o tipo dela é, tu não precisa declarar, né, porque o próprio compilador do JavaScript vai fazer isso aqui. Ele vai definir o tipo do valor que eu estou atribuindo à minha variável e vai setar, né, essa variável age, né, como um tipo numérico, né, porque eu estou passando um número aqui sem aspas, tá? Pra variável nome, né, então, eu começando com aspas simples ou aspas duplas, tá, eu declaro que isso aqui é um texto, eu vou explicar bem melhor na hora que a gente chegar na parte de strings mesmo, que a gente vai trabalhar só com textos, tá? E eu posso, assim, declarar uma variável especial aqui, né, no caso, com o dólar na frente, tá? Até aqui, alguma dúvida? Não? Tanto faz, então, declarar uma uma string com aspas duplas ou aspas simples? Tanto faz, tá? Tu só não pode misturar elas, tipo, começar com aspas simples e terminar com aspas duplas. É, daí tem também depois, por exemplo, se tu começou com a, daí tu tem que começar com aspas duplas, caso tu queira usar uma aspa dupla dentro da string, né, aí tu bota uma barra. Isso, nas strings eu vou explicar melhor, mas assim, é que a contra barra, né, ela dá um caractere de escape, né, mas, por exemplo, se tu quiser, tu pode começar uma string com aspas simples e colocar outra com aspas duplas no meio, tá? Isso seria possível também, tá? Porque sempre o que vale no JavaScript é o que abre e fecha o bloco que tu tá fazendo, tá? Então, se eu abrir aqui com aspas simples e fechar com aspas simples, eu posso botar outras strings aqui dentro com aspas duplas também, que ele entenderia e mostraria aquelas aspas duplas ali dentro da variável. Essas aspas aqui fora, né, o índice do bloco é só pra indicar o tipo dela, porque na hora que eu printar, né, esse valor aqui, as aspas somem a menos que eu tenha esse caso, né, ou tu bota o caractere de escape, né, a contra barra, ou então tu bota aspas duplas dentro do texto ali, que aí ele vai, o JavaScript vai colocar essas aspas dentro deste teu texto, tá? E aí vem a parte que é chata de se trabalhar e ao mesmo tempo parece simples, que são as strings, tá? Então, o que são as strings, tá? Explicando pra vocês. As strings são conteúdos de texto, tá? Então, tudo que uma string pode ter ali dentro vai se tornar texto, tá? E o que que tu consegue, né, então, pra exemplificar ali o que que é uma string, ela é um tipo de dado primitivo do JavaScript, tá? Então, quando tu for declarar, né, alguma variável, for fazer alguma comparação de tipagem das tuas variáveis, tá? O JavaScript tem esses tipos aqui de variáveis, tá? String, que é qualquer texto, né, ou seja, qualquer variável que comece ou termine com aspas simples, duplas, ou até a crase, que a gente vai chegar mais pra frente, números, tá? São dado primitivo também, booleano, tá? O valor booleano, ele vai ser sempre ou verdadeiro ou falso, né, true e false no JavaScript, null, que é um caso um pouquinho diferente, né, ou seja, quando alguma coisa é nula, desculpa, tá? Undefined, né, é um outro tipo que a gente tem, ou seja, quando alguma coisa não for definida, e Symbol, que é um tipo mais recente que a gente tem e também entrou agora no Ecomascript 6, tá? Léo, eu preciso decorar todos os dados primitivos do JavaScript e tu vai botar isso numa prova? Não, não vou, tá? E precisa decorar também? Não, tá? Porque conforme tu for usando, tu vai entender, né, o que que cada um desses dados são, ou seja, os três primeiros ali é super fácil de entender, né, string number booleano, né, onde complica um pouquinho mais, né, a diferença de alguma coisa nula pra uma coisa não definida ou pra um símbolo, né, que aí eu posso ter uma seção só pra cobrir o que que é um símbolo, né, dentro desse tipo de dado aqui no JavaScript, tá? E aquilo que tu já comentado, William, né, então, aqui eu não consegui representar, tá, o meu formatador lá deixou feio, mas a ideia era que eu pudesse botar aspas simples ou aspas duplas aqui, tá, então, funcionaria de qualquer maneira, mas isso aqui vai me dar erro, tá, se eu tentar iniciar uma string com aspas simples e terminar ela com aspas duplas, eu te garanto que vai ter erro, tá, e eu vou te mostrar isso aqui, como que isso aí tem erro. Eu vou falar bastante de boas práticas, ao longo do curso, por quê? Porque não adianta só a gente fazer código, né, que a gente entenda, né, o ideal é que a gente saiba fazer um código, assim, com qualidade, né, óbvio que escrever código no início com qualidade é muito difícil porque a gente não sabe a linguagem, a gente tem coisas que tem que cuidar, né, mas são passos pequenos, né, que se a gente for se acostumando a fazer, né, no final do dia, né, quando tu olhar um pouquinho pra trás, tu vê, pá, eu já tava, né, construindo um código legal desde que eu comecei, né, e isso é muito bom, né, porque tem muito desenvolvedor, né, e eu não digo desenvolvedor júnior, tem muito desenvolvedor pleno e sênior aí, né, que não tem boas práticas no código, né, e isso fica muito ruim quando tu trabalha em times, né, porque hoje é muito difícil tu desenvolver alguma coisa sozinho, né, a não ser que seja uma ideia bilionária, aí tu me convida porque eu te ajudo a desenvolver, tô brincando, né, mas a gente sempre trabalha em times, né, então, Léo, o que que eu uso, aspas simples ou aspas duplas durante o meu projeto ou do que eu for fazer? Escolhe um, se o projeto tá no início e segue ele, tenta seguir ele, né, óbvio, né, tem ferramentas que te auxiliam nisso, tá, eu vou falar delas dentro do VS Code ali com vocês, tá, então, tu vai poder definir quando tu der o CTRL S no teu editor de texto qual das abordagens tu vai querer, tá, e esse Style Guide do time, né, então, quando a gente trabalha em times, né, todo projeto, que se a gente não começa, a gente já tem um, né, tem um guia de estilos, né, então, como que as coisas vão se comportar e a partir disso tu segue elas ali fielmente e sucesso, tá, aí, vem chegando bem mais ali perto do que o William falou, né, eu vou falar sobre quatro tópicos específicos assim, de strings, tá, que é mais ou menos aquilo que tu falou, tá, citações dentro de strings, ou seja, eu tenho um texto e eu quero botar a citação de alguém, né, então, ou eu dou, né, as aspas duplas, as aspas simples ali, como é que eu faço isso, tá, como é que eu coloco caracteres especiais dentro do meu string, tá, uma propriedade muito especial, tá, essa vocês guardem no coração, porque não é só pra strings, tá, a gente vai chegar em arrays também, que é o método length, tá, então, comprimento do inglês, e alguns exemplos de métodos das strings, tá, eu vou especificar cada um desses quatro tópicos pra vocês aqui, até aqui, tem alguma dúvida? Não. Tô indo muito rápido, tô indo muito devagar, tá tranquilo? Tá. Então, pra mostrar pra vocês o que acontece, né, quando eu quero citar alguma coisa dentro de uma string, tá, se eu fizer isso aqui, var phrase, tá, então, declarando uma variável, né, isso aqui, eu vou frisar bastante, o phrase, que vai receber essa string aqui, tá, João disse, eu estou doente, tá, por que que ela tem erro, tá, porque lembra que eu falei que o JavaScript, ele analisa muito o que inicia e o que termina as coisas, né, então assim, ó, ele vai analisar, vai, eu tenho uma aspa simples aqui, beleza, então, essa string vai terminar na próxima aspa simples, que foi o que o usuário digitou, então, essa string teria este comprimento aqui apenas, né, e como este bloco tá começando, né, após essa string aqui, o JavaScript não sabe esse eu, o que que é aqui com E maiúsculo, né, ele não entende o que seria isso aqui, né, então, vai te dar erro quando tu quiser colocar uma string dentro da outra, né, e tu não utilizar, né, essas regrinhas que eu falei, né, então, duas maneiras, né, não é a única, mas duas maneiras que tu teria de fazer isso, né, é tu ter uma aspa simples por fora, né, e as aspas duplas por dentro ou vice-versa, tá, as duas maneiras estão corretas, né, tanto faz, né, tu só precisa seguir aquelas boas práticas que eu tinha comentado antes, né, então, se tu quiser dar citações ou se quiser fazer, né, um texto dentro de um texto que tem mais algum outro texto, né, sempre cuida, né, o JavaScript vai te mostrar se tu usar ali o VS Code, né, vai te mostrar que tem erro, né, ele vai mostrar, vai sublinhar em vermelho, vai ter algum esquema maior ali que ele vai te dizer, ó, eu não consigo entender isso aqui, tá, e aí tu revisa muito provavelmente as tuas aspas, tá, caso especial, tá, são aquelas que eu te falei, né, acho que eu tinha comentado do, o William falou da contra barra, né, então, esse teste no console que eu peço pra vocês fazerem, se vocês abrirem a ferramenta de desenvolvedor de vocês, né, vai trazer o console aqui pra gente, tá, então eu apertei F12 ou clicar com o direito aqui em inspecionar o elemento, tá, vai trazer pra cá e tu pode ir pra barra do console ou apertar Ctrl Shift J ou Ctrl Shift I, é, Ctrl Shift I no meu caso, se alguém usa Mac, eu acho que é Ctrl Shift J, não lembro, tá, mas vamos ver qual é que é o teste que ele pede, que eu peço pra vocês fazerem, tá, então vamos copiar isso aqui, eu vou copiar isso aqui e vamos pra cá, tá pequeno de enxergar, tá melhor, agora, se eu aumento mais ou diminuo, tá tranquilo, tá bem elegível o console pra vocês, tranquilo, beleza, tá, então se eu der um Enter, tá, e quiser, dar um Phrase, né, mostrar a palavra Phrase aqui, né, então ele vai ter, eu tenho a minha String, né, que tem as aspas duplas ali, né, e a aspas simples aqui, né, com um espacinho a mais aqui que eu dei também, tá, então, né, se eu quiser dar o Escape dos caracteres, eu consigo, né, então sempre que eu utilizar esse caractere aqui, o que que ele tá fazendo, tá, o próximo caractere vai se tornar uma String, então, se eu quisesse fazer, né, botar qualquer outro caractere especial aqui, né, depois da Contra Barra, a gente pode usar muito isso em expressões regulares, que é um tópico que a gente precisa de uma aula toda legal pra exemplificar pra vocês, né, ele vai transformar esse próximo cara como String, ou seja, ele não vai ler isso aqui como um símbolo, né, mas sim como uma String, tá, eu posso até falar isso aqui pra vocês, né, copiar este exemplo aqui pra vocês aqui, tá, ó, você já vê que a própria console já me diz que isso aqui tá diferente, né, e se eu tentar dar um Enter aqui, ó, ele vai me dizer que ele encontrou, né, um identificador inesperado, tá, porque é o que eu falei, ele para a String aqui, né, tudo que tá em laranja é efetivamente a String, né, e aqui ele começa um novo bloco de código que ele não sabe, né, o que que é, e aqui ele tem uma String vazia, né, então se eu apagasse isso aqui já funcionaria de novo, né, tem o João disse ali, não tem o João não disse nada, né, e se eu pegasse qualquer uma dessas duas aqui e copiasse, né, exemplificando aqui, tá, ele já vê que já fica tudo laranja, né, a gente pode seguir com a minha frase aqui no console, tá, então o João disse que estava doente, beleza, tá, essa, vocês viram que aparecem duas aspas aqui, tá, então, é uma String que contém uma outra String, tá, até aqui, alguma dúvida? Não sei se te sanou aquela dúvida que tinha lá no início, ou me lembro? Tá tranquilo, tá, pra tirar aquela outra aspas, a gente vai ter que usar o text content, né, provavelmente. Isso, mas, na hora que a gente, como é que no console aqui ele printa essa aspas aqui, essa aspas aqui, você tá falando? Como é que é o print, como é que é o print no JavaScript? É só print mesmo? É, na verdade é o console.log. Ah, isso, não, é que eu botei aqui print no Vestfold aqui, testei, botei a mesma frase, botei print, daí já deu um erro, um erro, daí eu já percebi. Isso, o console.log é o cara que vai efetivamente fazer com que a gente consiga, jogar as coisas no console ali. Mas o print existe, o que seria esse print então? Tem algumas outras funções, mas a gente não utiliza, eu não utilizei ele ainda na vida profissional, assim. Tu pode ver, ele tem o print aqui, uma funçãozinha, é código nativo, tá? Por baixo dos panos, o JavaScript usa o print pra usar o console.log, tá? Então, tu poderia conseguir fazer essa função print funcionar sem muito problema, né? tchau Simone, cuide-se, entrei na quarta e estaremos te aguardando. Tá? Mas, se vocês quiserem dar uma acompanhada, então, melhor também, tá? Essa aqui é uma parte mais introdutória. O Vestfold, ele não tem... Beleza. O que vocês podem... O que eu sugiro também que eu vou usar bastante... É... Ah, sim. Deu falar daquela tua dúvida lá, desculpa. É que assim, se eu entendi direito, tá? Tu quer tirar essas aspas aqui, né? Me confirma se eu estou errado. Isso, tá? No console, ela aparece, tá? Porque o JavaScript tá te mostrando que isso aqui é uma string, tá? Então, se eu declarar uma variável ASD igual a um texto qualquer aqui, se eu botar ASD, ele vai botar as aspas pra te identificar que é uma string, tá? Mas na hora que tu for botar isso aqui no teu HTML, não vai aparecer as aspas, tá? Não te preocupa. O que apareceria seria, óbvio, essa outra aspas aqui, porque ela está dentro dessa string, tá? Aí sim, tu precisaria fazer algum tratamento, mas eu não vejo porquê teria que fazer um tratamento nesse caso aí. Se vocês quiserem ir fazendo esses exemplos que eu estou mostrando aqui com vocês, e não quiserem instalar o VS Code ainda, tá? Eu sugiro um carinha chamado codesandbox.io Tá? Eu posso botar o link dele aqui no chat pra vocês, tá? Por quê? Este cara aqui, vocês veem que eu uso bastante, tá? Tu pode criar um sandbox grátis quantos tu quiser, tá? Eu tenho a minha conta porque aí eu consigo separar algumas coisas, né? Da render, da target ali, né? Pra vanilla.js, que é o que a gente está trabalhando agora. Tá? Então, esperando um pouquinho aqui, ele tem um códigozinho meio padrão pra gente usar aqui pra mostrar pra vocês, tá? Ele tem uma aba do console, tá? E aí, nesse arquivo index.js ele consegue fazer praticamente tudo, tá? Então, se eu fizer isso aqui, tá? Aí ele vai me dizer que essa frase aqui não está sendo usada, né? Que tem algumas unnecessary escape characters aqui, tá? Mas, pra eu dar um console.log ela já vai aparecer aqui, ó. Tu vê que aqui já não aparece mais aquela aspas lá, né? Deles, ó. Aqui já fica melhorzinho aqui pra te ver que apesar de eu ter posto ela aqui, ela não aparece aqui, tá? Léo, esse code sandbox aqui é interessante, é, eu utilizo bastante quando eu tenho que fazer exemplos, tá? Pra comunidade também. Praticamente, tu consegue fazer tudo, né? Sem instalar nada, tu só roda no navegador, e se tu quiser fazer toda a parte de Node, de React dentro do sandbox, tranquilo, tu vai conseguir também, tá? Porque ele é praticamente uma IDE, né? Ele usa muito VS Code aqui por baixo, mas que tem um poder gigantesco de tudo que tu precisa, até a integração com Git e o deploy dessa tua URL caso tu crie um site maneiro aqui. Então, se vocês quiserem ir copiando, tá? Esses exemplos que eu tenho aqui, tá? Já vou mostrar ali. Esses exemplos todos aqui pra dentro, tá? E usando o console.log, pra te conseguir exibir as coisas ali dentro. Tranquilo? Pode tentar dar o print. Ó. Aí o print vai mandar printar a tua página. Tá? Entendeu a diferença do print? Ele vai literalmente mandar imprimir. Isso aqui é como se tu desse um Ctrl P, né? que não vai dar na página pra ele mandar imprimir. E aí o console.log pra conseguir jogar as coisas pro console, tá? Eu faria assim, tá? Se fosse vocês hoje, né? Criaria um sandbox e aí tu pode vincular o teu GitHub se quiser. Porque o VS Code você teria que ter um projetinho rodando ali pra conseguir visualizar as coisas através do console.log. Porque o que acontece? Esse console.log, né? Ou seja, eu tô pegando o console do navegador e tô exibindo o valor disso aqui. Tá? Como eu falei, o VS Code ele é só um editor de texto, tu não consegue visualizar a saída deste código. Tu consegue fazer, mas não consegue assistir. Tranquilo? Tranquilo. Tá? Eu tinha falado aqui no escape, né? Então, onde é que eu usaria isso aqui? Tá? Mais alguns casos bem específicos, digamos assim, tá? Do JavaScript. Como eu falei, o escape ele vai interpretar tudo, né? Como o que vier exatamente depois dele como uma próxima string, né? Pra qualquer caractere. Inclusive ele. porque se eu tentar colocar ele com mais nada do lado ali, tu não vai ter saída nenhuma, né? Porque tu tá dando escape no caractere vazio, né? O que eu quero dizer é isso aqui, ó. Tu não vai, ou seja, ele tá o que acontece, né? Talvez assim ele também não vai, ele vai printar nada no teu console, né? Porque ele tá dando escape daquele caractere, né? E se eu deixar tudo junto, ele tá dando escape na string, né? Então eu teria que ter mais uma string pra ele mostrar uma aspa ali no console. Tá? Eu posso até copiar todos esses códigos aqui pra vocês, tá? Mas pra mostrar pra vocês, tá? Contra barra zero, ou seja, vai me dar um caractere do, tá? Eu tentei deixar o mais, né, explícito possível, tá? Se eu quiser exibir um backslash, né? Essa barrinha aqui, eu, desculpa, eu tenho que ter ela duas vezes. Se eu quiser uma norma quebra de linha, tá? Contra barra n, tá? Tem um carriage return aqui, tá? Que é pra dar um returnzinho, eu tenho tabs verticais, eu tenho um tab horizontal, se eu quiser um backspace e o form feed eu não lembro exatamente onde eu reusei isso aqui, tá? Mas basicamente todos esses caracteres aqui deveriam ser possíveis de ver aqui. Agora, ó, no character, opa, no character, ele vai me printar nada, tá? Então, ele não vai me printar nada, por mais que eu tenha mandado ele printar, se eu botar o backslash aqui, ele vai me printar o backslash e assim, sucessivamente, tá? Se eu der um new line, vocês veem que o tamanho já ficou maior porque ele deu duas linhas aqui, né? então, a gente pode fazer isso pra praticamente, né, todos os casos aqui que forem necessários, tá? Então, só cuidem quando forem usar o backslash porque ele consegue, dependendo do que tu colocar depois, né, ele vai ter um comportamento bem específico da linguagem. tá? Até aqui, tudo tranquilo, certinho? Tranquilo. Beleza. Tá? Agora, tá? Essa propriedade aqui, tá? length da string, tá? Ela é, tipo assim, ó, muito importante, tá? Por quê? Com ela, eu consigo determinar, tá? O tamanho de uma string. Ah, Léo, mas pra que que eu vou precisar disso aí, tá? Conforme a tua vida de desenvolvedor for crescendo, tu vai precisar muito saber o tamanho das coisas, tá? E aí, eu posso, né, copiar isso aqui pra vocês, posso, tá bom de enxergar aqui, o sandbox também. Tá pequeno, vocês querem que eu aumente um pouquinho? Não, pra mim tá tranquilo, pode ser que eu lhe. Tá, tá bom, acho que a Marília pediu pra aumentar só ali, então a gente faz aqui, dá bom mesmo, a gente aumenta um pouquinho. Tá, tá dando pra ler aqui, é tranquilo. Eu vou tentar sempre fazer referência aos slides aqui, tá? Então, se ficar ruim de ler de um lugar, a gente lê do outro aqui, tá? Se eu der um console .log no name size, tá? Ele vai me dar oito, tá? Por quê? Ele tá contando exatamente quantos caracteres tem o meu nome, tá? Não é uma surpresa, mas meu nome tem oito caracteres ali. Tá? E o que que, por que que isso aqui é interessante e por que que eu preciso saber, tá? porque todas as strings possuem esse método, tá? O que que é um método em JavaScript, tá? Pegando, tá? Vocês viram aqui que eu peguei o nome da minha variável name, tá? E dei um ponto length nela aqui, tá? Ou seja, eu tenho a minha variável name que se eu botar o mouse em cima ela tá dizendo o idiota aqui apontando pro negócio, tá? É uma string, tá? Então, isso aqui é implícito, tá? E se eu botar o name size, ele tá me dando n, porque é qualquer coisa que me retorna ali, tá? Mas se eu fizer isso aqui, var n e der um name ponto, tá? O JavaScript deveria ter me dado as coisas aqui. Tá? Enfim, tá? Não quer me mostrar o sandbox aqui, tá? Mas, assim, tudo que tu tiver, né, a partir de alguma variável ou a partir de algum, qualquer outra propriedade que tu tem, né, esse ponto, né, alguma coisa é uma propriedade, tá? E o que que é uma diferença de uma propriedade, né, pra um método? Né, isso aqui, um método, ele vai me retornar algum valor, tá? Neste caso, né, o método length, tá? Vai me dar o tamanho dessa minha string aqui. Léo, preciso fazer tudo na mesma linha? Eu não poderia ter feito tudo direto? Poderia, tá? Poderia juntar essas dois sinais iguais aqui numa variável só, tá? Mas, eu, como eu não tô gastando papel, eu gosto de separar as coisas bem bonitas, tá? Então, todas as strings tem isso aqui. E quem é que coloca isso aqui pra nós, tá? A própria linguagem, a própria JavaScript coloca esse método aqui pra nós, tá? Por default. Como que ele faz isso, tá? E o que eu falei, né, o JavaScript, ele dá essa tipagem de variáveis pra nós, né, então eu não preciso declarar que isso aqui, né, eu poderia, eu não poderia, eu não preciso fazer isso aqui, né, por exemplo, dizer que isso aqui é uma string, tá? Então, o JavaScript faz isso pra nós e quando ele faz isso, né, quando ele diz que o tipo dessa variável é uma string, ele já atribui todos os métodos e propriedades que essa string possui, tá? Que métodos e propriedades são esses, né, tá? Quando a gente for fazer, acho que depois do intervalo ali eu vou fazer um pouquinho de trabalho mais prático com vocês, né, a gente vai começar a trabalhar um pouquinho com as strings, né, tu vai poder, por exemplo, né, quebrar as strings no meio, né, eu vou pedir pra vocês inverterem a ordem de strings, né, eu vou precisar, né, eu vou dar mais e mais ferramentas pra vocês, mas é muito comum a gente ter que manipular as strings em JavaScript, né, muitas vezes um dado vem errado ou, sei lá, vem com acento, né, ou sei lá, tu quer botar um texto muito grande, né, e tu quer, sei lá, botar aqueles três pontinhos ali, né, o cara bota o mouse em cima pra ver o texto completo, né, ou tu quer, quando o texto é muito grande, botar um botão pra ele expandir, né, o resto do texto, né, e tu precisa saber o tamanho, tu precisa saber cortar a string, tu precisa, né, conseguir manipular ela, né, porque declarar é fácil, né, agora quando a gente começa a utilizar, né, essas questões, é que elas já começam a ficar um pouquinho piores, tá, mas não é muita coisa não, tá, e agora, efetivamente, um método, tá, das strings, né, acho que eu cheguei a comentar que o length é uma propriedade, tá, e agora, o método toUppercase aqui, tá, e o que que diferencia, né, acho que eu cheguei a iniciar, mas eu não terminei, o método de uma propriedade, tá, um método, tá, ele, tu vai executar ele, tá, todos os métodos, sempre que eu falar em algum método, tu pensa, é uma função, tá, sempre assim, vai ser uma função pra ser executada, tá, e, né, tudo que for uma propriedade vai te retornar algum valor, né, também, só que ela, a grande diferença é isso aqui, tá, os parênteses ou não, quando usar ou quando não usar, tá, aí tu vai ter que meio que, decorar, assim, o que que é o método e uma propriedade, tá, ou olhar, né, na documentação, eu gosto muito, né, de quando estar trabalhando com alguma coisa, ter a documentação dela, pior coisa que tem é tu trabalhar com, seja lá o que for, e tu não tem a documentação, né, porque afinal de contas não foi tu que criou, tu quer utilizar aquilo ali, né, então, a documentação do JavaScript é muito boa, tá, qualquer dúvida que vocês tenham, e eu vou trazer pra vocês aqui também, tá, o MDN, tá, que é Mozilla Web Docs, pra JavaScript, vocês podem usar pra qualquer outra linguagem que tem aqui na web, tá, eu posso, deixa assim, depois eu vou, a gente pode botar em português, tá, esse cara aqui, tá, além de ter alguns guias, né, alguns tutoriais, ele tem toda a documentação, né, que a gente precisa do JavaScript, tá, tu pode pesquisar aqui, né, a gente tá vendo strings, ele tem aqui, tá, ele tem uma string, tá, e aí ele vai te dizer, tá, como construir uma string, tá, aquilo ali que eu tinha falado, né, com o escape notation, né, então ele vai te dizer o código e a saída daquilo ali, esses aqui eu não cheguei a comentar, né, mas se eu quiser representar códigos unitários, tá, então tem muita coisa, né, que essas strings tem aqui também pra JavaScript, tá, o MDN tem a da Mozilla, tá, é uma documentação fantástica e completa, então se vocês tiverem alguma dúvida, não tenham medo de perguntar pra mim, né, se eu não souber a gente vai atrás, né, mas o WebDocs aqui da Mozilla é muito bom também, vários textinhos eu vou trazer pra vocês, vai ser deles aqui, tá, aí eu boto as citações ali, mas voltando pra esse method to uppercase, tá, o que que ele faz? Ele, como o próprio nome diz, tá, ele pega alguma string, tá, e te retorna essa mesma string, tá, como esse, né, com esse novo valor. E notem uma coisa, tá, eu vou falar bastante que tem alguns métodos que te retornam dados e outros não, tá, por que que isso acontece, tá, porque tem algumas propriedades que a gente utiliza que eles modificam a variável original, tá, e tem alguns outros que não, tá, eu não sei todos de cabeça, tá, mas muitos ao longo do que a gente for vendo no curso são assim, tá, algumas funções, alguns métodos, ele modifica a tua variável original e outros não, tá, então sempre que ele te retornar alguma coisa, muito provavelmente ele não vai modificar o anterior, tá, então eu vou ser preguiçoso aqui, eu vou copiar isso aqui, só que aí agora eu vou dar um console.log no all helper aqui, deixa eu aqui, então, control isso aqui, aí ó, olá pessoal, tá, então essa variável greeting, né, ela tem esse texto aqui, tá, e ela também possui esse método toUpperCase, tá, que me deu essa saída aqui, se eu pegar, né, logicamente, então, se tem um toUpperCase, né, deve ter um método toLowerCase, tá, isso aqui que eu queria que ele tivesse feito antes, tá, aqui, se eu der o nome da variável e um ponto, tá, ele vai me dar tudo o que a string possui por padrão, tá, então, tem, ó, string.anchor, .big, blink, bold, chared, então, tem vários e vários métodos, tá, sobre strings aqui, eu não sei todos, tá, mas, quase todos que a gente utiliza, né, mais no dia a dia tu guarda, e se o teu VS Code te disser, vocês estão vendo que tem um cubinho aqui e um paralelão, tá, ele tá escrito ali pra vocês que isso aqui é um método, tá, e isso aqui é uma propriedade, tá, então, tu sempre, né, se atena ao que tu vai precisar ali, né, então, propriedade, tu só dá o nome da propriedade, mas todos os métodos são executáveis, tá, porque que eles são funções, tá, porque provavelmente, tá, eles podem receber parâmetros, tá, e eu vou chegar um pouquinho mais adiante quando a gente ver as nossas funções, tá, então, se eu der um to aqui, eu tenho um locale lowercase e tenho só um to lowercase, tá, qual a diferença deles, é que o JavaScript vai tentar identificar a região que tu tá, né, e transformar esse string meio que normalizada pra ti, tá, então, aí vai um pouquinho do uso, tá, o que acontece se eu tirar esses parênteses daqui, ele vai me retornar uma função, tá, por quê? Porque, mais na frente eu falo, né, mas todas as funções elas podem ser declaradas e chamadas, né, então, se eu quero executar alguma coisa, eu vou dar, né, os parênteses aqui, e aí sim, né, só esquecer o nome das variáveis aqui, né, ele virou, olá pessoal, tá, walloper, mas e o greedy? O que que ele fica ali? Né, só o .log, olha ali, ó, então, esse método aqui, ele não modifica a minha string original, né, apesar de ele me retorna uma nova string, certo? Então, né, eu poder, que nem eu falei pra vocês, o que daria pra fazer é isso aqui, vamos lá pessoal, tá, por que que isso aqui funciona, tá, porque o javascript vai entender que isso aqui é uma string, tá, e na hora dele montar esse valor da variável aqui, ele vai analisar, ah, esse método ou essa propriedade existe nisso aqui? Sim, beleza, se eu tentar fazer isso aqui com um número, tá, ele vai me dar erro, tá, porque ele não consegue fazer isso aqui diretamente atrás do número, porém, eu posso fazer isso aqui, tá, um, agora, com aspas, né, ele deixa de ser um número e ele passa a ser uma string, tá, eles não tem, né, lowercase ou uppercase nos números, mas a ideia é basicamente essa aqui, tá, acho que agora aqui, tá, até aqui, sobre esse monte de coisa que eu falei de string, se tem alguma dúvida, alguma curiosidade, a ponto e vírgula, tá, não sei te dizer se é uma boa prática ou não, tá, porque no JavaScript ele é opcional, tá, se tu fizer isso aqui, ele vai printar no console de novo pra ti, tá, aí eu botei um livro de novo e via, é, eu não costumo utilizar, tá, é que o sandbox ele bota aqui como default do linter dele aqui, tá, que eu até depois posso mudar a configuração, né, nos meus projetos eu não utilizo porque eu vejo que meu código fica, né, cheio de ponto e vírgula e se ele é inútil, né, ou seja, se ele é opcional, eu não preciso botar, tá, não é algo que impacte assim, em grandes coisas, tá, mas vai muito do projeto também que tá trabalhando, né, no meu projeto do trabalho eles gostam que tenha o ponto e vírgula, então a gente coloca, né, mas eu não, eu não utilizo, né, então tu vê que, ó, eu botei aspas simples aqui, né, e se eu salvo, ó, esse arquivo não tá salvo, né, se eu der um ctrl s se salvar, ele botou aspas duplas aqui, tá, então isso aqui também, né, o meu link é fácil isso aqui pra nós, tá, eu prefiro trabalhar com aspas simples. É, o bom que, né, como ele, ele foi obrigatório, eu trabalhava com C, né, não C mais, mas trabalhar com C mesmo, aí também era obrigatório, né, então, depois que eu vim pra esse mundo já vai escrever se eu parei de utilizar, né, mas é aquilo que eu falei, né, segue utilizando, se continuar fazendo sentido pra ti, pra não atrapalhar, né, mas é uma opção tua. Mais alguma coisa? Isso, se quiserem ir falando também, tá, fiquem na vontade aí também pra me interromper, né, levanta a mão aí, manda no chat que eu vejo na hora. É uma coisa que eu acho que eu não comentei, eu não exijo, tá, não sei como são outros professores, a câmera de vocês ligada, tá, então, fiquem super tranquilos, a minha geralmente fica, tá, mas eu fico olhando pro monitor e não pra cá, então, se vocês, né, me pegarem olhando ali, sem estresse, tá, a gente já viu um pouquinho de strings, tá, a gente vai trabalhar, tá, eu queria, né, começar a construir esse conhecimento de vocês, porque eu vi que vocês viram ali, né, que tem vários métodos, tem várias coisas legais pra gente usar sobre strings, só que a gente precisa começar a ver, né, alguns outros conceitos antes, tá, eu falei que isso aqui ia ser um workshop e ele ia ser bem prático, né, até agora, vocês devem ter visto que, assim, não tá tão prático assim, tá, por que isso? porque essa primeira parte, assim, eu preciso, né, que vocês entendam, né, alguns conceitos, tá, do JavaScript, se ficar chato, vocês me falem que eu boto exercícios agora pra vocês também, tá, mas eu vejo que trabalhar, sei lá, strings separados, não vai fixar o conhecimento de vocês, tipo, ah, vou criar strings, vou usar métodos pra manipular elas, com que finalidade, tá, por enquanto não tem, né, uma finalidade, assim, então, eu peço que esperem um pouquinho, porque, a partir, né, se terminar toda essa questão, né, dos conceitos básicos, sempre que eu mandar, 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 quem sou eu pra mandar, né, sempre que eu mostrar pra vocês um conceito novo, vai vir um projetinho, tá, que aí vocês vão trabalhar um pouquinho de tudo o que a gente viu, né, porque aí tu vai conseguir ligar números com strings, e tu vai conseguir ligar, né, agora, os operadores que a gente vai ver aqui, tá, ah, e se ficar chato mesmo, de verdade, me avisem, tá, porque, eu quero tentar deixar isso aqui sempre o mais dinâmico possível, porque eu sei o quão chato é a gente ficar lá ouvindo o cara, blá, 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 falar um tempão, tá, e não praticar muito, tá, até pergunto pra vocês, tá indo devagar, tá legal assim, a velocidade, vocês estão conseguindo entender aquilo que eu tô passando, tá, eu espero que sim, operadores em JavaScript, tá, são todos esses aqui, basicamente, né, adição, subtração, a nossa estrelinha aqui, tá, multiplicação, a barra pra divisão, porcentagem, tá, pra me dar o resto da divisão, tá, em alguns casos sim, é necessário, o operador de igual, que você já deve ter visto, tá, e o operador exclamação, que é a negação, tá, agora eu vou, né, então, existem três tipos principais, tá, como o nome deles próprio diz, onário, binário, internário, ou seja, quando eu tenho apenas um operador, quando eu tenho dois, ou quando eu tenho três operadores, tá, obviamente o binário, ele precisa, necessita de dois operandos, tá, então, qualquer coisa, né, que eu precisar fazer, qualquer conta matemática, qualquer validação de valores booleanos, eu consigo fazer com apenas dois operandos, tá, esses dois operandos, tá, eles seguem todas as regras matemáticas, tá, então, o que acontece assim, eu tenho, posso ter, o resultado 1, tá, se eu tiver um parênteses aqui, mais um outro parênteses, ou seja, 1 vezes 3, mais, 4 vezes, 4, dividido por 7, cadê a barra, barra, 17, tá, e se eu der um console logo nesse cara, obviamente, ele vai me retornar o valor, tá, então, eu posso ter operações matemáticas aqui, tá, tu não pode só ter, né, puxar, 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 então, tudo que tu viu, assim, matemática já na vida, né, tu consegue botar aqui, tá, basicamente, isso aqui, tá, agora ele vai dar erro ali, porque, ele não consegue entender todos os operadores, né, essas chaves aqui, por exemplo, tá, então, a gente consegue, tá, mas, né, levando em consideração que tu tem um resultado aqui à esquerda e outra à direita, né, tranquilo, tá, o Nário, ele é um pouquinho mais difícil de, de talvez entender, assim, tá, não é muito utilizado, tá, mas o que acontece, ele só tem um operando, né, entrando só tem uma variável, tá, e aí, tu pode usar qualquer um daqueles operandos ali, tá, então, se eu quiser fazer isso aqui, 3 mais mais, tá, ele não vai me deixar fazer aqui, tá, porque, eu não posso atribuir esse valor a essa variável, tá, então, opa, aqui, tá, depois eu posso explicar pra vocês qual a diferença, né, de passar o mais antes e o mais depois, tá, mas basicamente, quando tu dá o mais, né, na frente de um valor, esse valor que vai ser retornado aqui pra ti, tá, vai ser o valor antes da adição, e esse aqui é o valor depois da adição, o que eu quero dizer, se o teu x, tá, eu vou dar um comentário aqui, se o teu x for igual a 3, tá, enfim, qualquer número ali, e eu fizer x mais mais, tá, o resultado, né, e armazenar o resultado disso aqui, uma variável, o resultado vai ser 3, tá, porém x vai ser igual a 4, tá, porque ele vai te retornar o valor antes de fazer a soma, tá, e aí o contrário, né, obviamente, né, se eu botar isso aqui, mais, mais, x, tá, aí, o que acontece, ele vai me retornar o valor de x, né, ao mesmo tempo, né, que ele vai fazer a adição, ele vai primeiro somar e me retornar o valor, tá, eu não vejo muita utilidade em saber isso aqui, tá, porém, alguns casos específicos a gente necessita, tá, os operadores aritméticos, tá, super básicos, eu acho que tranquilos para todos, né, soma, subtração, adição e divisão, tá, uma coisa só que eu acho que talvez vocês, talvez tenham visto em outras linguagens, é que como eu não declaro o tipo da variável, tá, então x é igual a 12, dividido por 4, tá, tá, x aqui é 3, tá, só que se eu botar 12 dividido por 5, tá, ele já vira um número quebrado, tá, o javascript não tem a diferenciação daqueles números que tem ponto flutuante ou não, tá, talvez um java, um double ali, né, então, para o javascript é um número, tá, independente se ele tem casas decimais, ou se ele não tem casas decimais, tá, isso aqui é legal vocês saberem, tá, porque aí depois tu pode sim fazer alguns arredondamentos aqui e tal, né, vou botar 13 também, tá, um número maiorzinho aqui, tá, o javascript vai fazer isso aqui para ti, e esse aqui que eu falei, tá, ele retorna um, é um módulo, né, dessa divisão, então ele vai sempre te retornar o que sobrar dessa divisão aqui, tá, muito útil para, bom, não sei, tá, e o operador de assignment, né, ou seja, de atribuição, tá, esse a gente já usou um monte ao longo do curso, né, que é o igual, então, né, eu tenho meu contador em 5, tá, o meu contador recebe um outro valor, como assim não, tá, vamos entender essa parte do código aqui, tá, quando eu declaro uma variável em javascript, eu posso mudar ela a qualquer momento, tá, então se eu declarar uma variável contador, tá, ele, inicialmente, ele tem o valor de 5, tá, mas eu posso atribuir, tá, e notem que aqui eu não preciso declarar var de novo, tá, eu já declarei essa variável, eu tenho ela para ser utilizada, né, então eu posso simplesmente dar o nome dela, tá, e dizer que ela vai receber um novo valor, tá, e que valor ela vai receber, tá, o resultado que já tem em count, tá, somado com 12, tranquilo, não, fala William, não, foi sem querer, ah não, tranquilo, tá, e aqui é um dos cenários lá que a gente pode usar o mais e mais e tal, né, aqui o meu contador, né, em vez de eu receber o meu contador mais alguma coisa, né, eu posso encurtar o caminho, né, então eu vou dizer que o meu contador vai receber, né, o valor dele mesmo somado com 12, tá, é estranho, mas bem usual, e a mesma coisa com a subtração, tá, então ele vai receber no final aqui o valor de count, menos 7, tá, eu posso fazer isso aqui com qualquer outro operando, eu posso dar o módulo, eu posso dar a multiplicação, divisão, enfim, né, só não posso usar o outro igual, que aí é um caso um pouquinho diferente, tá, mas esse aqui a gente usou um monte, tá, então guardem, que tem diferença de tu usar um sinal de igual, um sinal, ou dois sinais de iguais, tá, porque eles são utilizados em operadores de comparação, tá, isso aqui sim é bem legal vocês entenderem, tá, que quando vocês fizerem uma comparação em JavaScript, tá, ou seja, sempre que tu tiver, que comparar valores, né, isso aqui a gente usa bastante, né, por exemplo, se um valor existe, ou ele não existe, se existe algum valor ali dentro, tá, sempre que tu usar dois sinais, né, ou seja, dois sinais de iguais, que é o mais comum, né, ou seja, eu quero saber se uma coisa é igual a outra, tá, o JavaScript vai te retornar um valor booleano, tá, não tem como tu fugir disso, tá, ele sempre vai te retornar verdadeiro ou falso, tá, só que assim, pra te comparar duas coisas, elas tem que ser número, string, string, elas tem que ser lógicas ou objetos, tá, o que que eu quero dizer com isso, tá, eu posso numerar dois igual a dois, né, eu posso ter o meu nome, é comparado o nome, o meu sobrenome, talvez, lógico, né, esqueci do acento ali, mas, ou seja, eu posso comparar se um valor booleano é igual a ele mesmo, né, ou vice-versa, né, e objetos, que aí a gente vai, no final da aula, a gente chega lá nos objetos, e eu mostro pra vocês como é que é feita essa comparação, tá, e agora vocês devem estar se perguntando aqui, tá, Léo, por que que tu botou dois sinais de iguais e a saída foi verdadeira, e tu botou três sinais de iguais e a saída foi falsa, alguém tem alguma ideia disso? É, os três iguais ele verifica se é exatamente a mesma instância? Não, mas é quase isso. É, no 4100 é isso aí. É, 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 é quase, é quase isso aí, tá, a grande diferença no JavaScript é que ao usar dois, só pra mostrar pra vocês que eu estou mentindo, tá? Ô, Léo, Oi? Os três sinais de iguais não é com a situação dele ser idêntico? É, mas idêntico em quê? Porque se tu analisar 7, 7, eles são idênticos. Sim, mas um tá como string, né, e o outro não. Exatamente, tá, até ele dá um fixo aqui pra nós, tá, então, quando eu uso dois sinais de iguais, o JavaScript analisa somente o valor das variáveis, tá, então eu tenho o x que é 7, e y é 7, tá, só que um é número e outro é string, então se eu usar dois sinais de iguais, eles são iguais, porque o valor é igual. Agora, quando eu uso três sinais de iguais, que é o que eu recomendo que vocês utilizem boa parte do tempo, o JavaScript vai analisar não só o valor, mas também o tipo da variável, né, então, ah, o número é igual a uma string, ele já te retorna falso na hora, ele nem analisa os valores, ele primeiro analisa o tipo, e depois ele vai analisar o valor, aí ele vê, se os tipos forem iguais, beleza, né, aí ele faz essa análise aí, tá, se eu fizer isso aqui, agora os todos devem retornar falso, e se eu fizer isso aqui, tá, eles dois vão retornar falso também, porque 8 é diferente de 7. Entendido? aqui, os operadores, tá, né, essa diferença aqui, eu já mostrei pra vocês, né, então, x mais mais retorna o valor antes dele ser incrementado, né, e mais mais x me retorna o valor após dessa incrementação, tá, antes de eu chegar nos objetos ali, eu ia falar mais alguma coisa sobre strings, não, não, vocês têm alguma dúvida, alguma coisa até aqui, não tem ficado muito clara, ou tá tranquilo aqui? Por mim tá tranquilo. Tá. Falta alguns, falta 5 minutinhos ali pra, pro nosso intervalo, tá, vocês querem que eu comece já, a questão de objetos, ou vocês querem parar um pouquinho antes e retomar a partir do novo tópico, depois do intervalo ali? O que vocês acham? Essa parte de objetos aqui, ela leva uns 7 slides aqui, eu vou ter que parar no meio daí. Se eu puder parar no meio, beleza, toca em frente aqui. Vou atrapalhar o raciocínio de vocês. Tá, então eu vou tocar mais um pouquinho, mas antes eu queria um feedbackzinho assim, de vocês assim, essa questão das apresentações de slides, desses slides aqui, tá fazendo sentido, é que eu tô mostrando, né, eu acho que sim. Depois eu descobri um plugin legal, que eu tenho um código aqui no meio, tá, né, mas, eu peço que vocês, né, sempre que possível, né, abram o código de vocês, validem tudo que eu tô falando aqui, tá. Lembra que eu tinha falado que o JavaScript tem alguns, valores, cadê, aqui, alguns dados primitivos, né, e se vocês olharem, objeto não é um dado primitivo do JavaScript, tá, ele não é um string, não é um número, ele não é um valor booleano, tá, ele definitivamente não é no low undefined, ele não é um symbol, tá, então, o que que é um objeto, tá, é um tipo, tá, mas não primitivo, então, eu não poderia fazer, né, eu posso fazer comparações com eles, assim, tá, porque ele faz parte desses valores aqui, que eu posso usar operadores de comparação, tá, mas o que que eles são objetos, tá, é um tipo que consiste em pares de chave-valor, tá, ou seja, né, eu vou ter um valor, eu vou poder criar um, o meu aqui, meu objeto, tá, começando com chaves, tá, com a chave, e um valor, tá, isso aqui já é um objeto, tá, é simples, mas é um objeto, tá, mas assim, ó, tudo que não for um dado primitivo no JavaScript, é um objeto, tá, Léo, a gente vai ver depois, mais profeentes, que a gente pode ter arrays e tal, array é um objeto, é um objeto especial, mas é um objeto também, tá, uma função é um objeto, de certa forma assim também, tá, então, tudo que não for um dado primitivo, é um objeto, tá, isso aqui é interessante vocês saberem, tá, porque eu já vi cair questões assim, de concurso, caso vocês queiram fazer concurso também, tá, e agora vem a parte que eu acho mais legal assim, tá, vocês vão ver que as meus slides, a partir de agora, todos giram em torno do mundo Pokémon, tá, eu gosto bastante, tá, e ao longo do curso, tá, o projeto final lá em React, é um site de Pokémon, tá, não obrigatoriamente, né, mas é um tema que eu achei legal de explicar, porque tem bastante coisa que a gente consegue utilizar, tá, então, os objetos, eles têm, tá, o que a gente chama de literal notation, tá, é uma anotação literal, tá, e o que que é isso, tá, pensando num Pokémon qualquer, não sei se vocês estão familiares com o Pokémon, eu já assumi que sim, mas eu acho que, vocês conhecem, né, os bichinhos lá, cada um com um tipo diferente, um ataque e tal, né, evoluções, se não conhecem também, sugiro que assim estão lá, é legal, tá, mas pensando num Pokémon, o que que ele tem, tá, pegando aqui o meu Pokémon favorito, tá, o Charmander, tá, ele tem um nome, obviamente, tá, ele tem um peso, uma altura, e o tipo dele, tá, basicamente, esses quatro pra simplificar aqui pra gente agora, tá, como é que eu represento esse meu Pokémon, tá, então, a palavra var, porque este meu Pokémon, apesar de ser um objeto, né, ele é uma variável, tá, praticamente tudo que a gente tem em JavaScript é uma variável também, tá, essas variáveis são bem fortes, então tu vai lá e coloca o que tu quiser dentro delas, tá, o sinal de igual, né, porque a gente vai atribuir essa variável um valor, e chaves, tá, lembrem bastante disso, tá, chaves, tá, depois tu pode usar o colchetes também, mas aí vai virar um objeto diferente, tá, então este Pokémon, tá, que nem eu falei, né, é sempre chave e valor, chave, dois pontos, valor, essa regra é muito importante, tá, tu vai ter as chaves, os dois pontos, o valor, que tu vai querer armazenar, e uma vírgula, tá, aqui a vírgula é obrigatória, tá, porque ela vai delimitar o que que é uma chave, valor e o que que é outra, tá, então este meu Pokémon, ele tem quatro propriedades, tá, não métodos, quatro propriedades, o nome, o peso, o tamanho, e o tipo, e o que que eu posso armazenar, dentro de cada uma dessas propriedades, o que eu quiser, tá, e os nomes das propriedades, tá, seguem os mesmos nomes de variáveis que a gente tem, teve lá no início, certo, tu não pode, tá, botar name, né, com algum espaço, alguma coisa, né, que comece com um número aqui, talvez, por exemplo, tá, o ideal seria que tu seguisse os mesmos, né, convenções de variáveis ali, mas se tu quiser fazer isso aqui, opa, chave 1, tá, tu pode fazer assim, tá, não sugiro muito, tá, mas tu pode, essa propriedade, ela é uma string, tá, não é obrigatório ter aspas nos nomes das propriedades, então eu posso ter aqui o meu Pokémon, tá, e vocês podem ver que eu vou botar as aspas aqui, name, tá, Charmanda, tá, e o meu autocorretor aqui, ele tira as chaves da propriedade, ele não precisa das chaves, tá, quando ele for uma palavra única, tá, mas se for algo assim, tá, vocês vão ver aqui, também não precisa, tá, somente se tu tiver alguma outra, sei lá, 1, 2, uma propriedade chamada 1, 2, tá, e aí tu vai ter um valor qualquer aqui dentro, tá, aí, ó, a vírgula obrigatória, e aí aqui tu pode ter o valor que tu quiser, se tu botar dentro de uma string, tá, eu não recomendo que tu faça isso, tá, recomendo que tu siga sempre aquele que é meu case, pra declarar um objeto, certo, e esses valores aqui, podem ser qualquer coisa, tá, e aí a gente segue ali depois do intervalo. Dá pra dizer que aquilo ali é um JSON que tu fez? Sim, isso aqui é um JSON, sim. Mais alguma dúvida? Antes da gente ir pra intervalinho? Ou tá tranquilinho? Tá tranquilo, tá, eu vou, tá, eu vou no banheiro, eu vou pegar uma água pra mim aqui, tá, quando eu voltar aqui, eu já mando no chat pra vocês que eu estou de volta, certo? Tá. Certo. Vou pegar um cafezinho lá. Valeu. E aí, eu vou pegar um cafezinho lá.